Em todos os lugares do mundo a gente tem lugares que são mal assombrados e assustadores. E que tal a gente fazer uma série onde eu conto pra vocês os lugares mais assustadores dos países? E eu acho que pra gente começar a falar sobre isso, nada melhor do que a gente falar do Japão. Então, vamos falar sobre 15 lugares mais assustadores do Japão. Espero que estejam preparados. Vamos lá! O Santuário Abandonado de Shirata Daijin Esse lugar é um tanto quanto estranho porque ele dá medo até em pessoas que são experientes em fazer exploração no tal local. Há registros de uma garota de 16 anos que acabou tendo umas sequelas de físicas e até mesmo psicológicas sobre um evento que aconteceu nesse local. Tá, mas não quer dizer que ela vivia lá e aconteceu algo com ela. Só dizem que essa menina entrou lá e causou essas sequelas nela com tudo que ela viu lá dentro. Após isso, esse local acabou sendo exorcizado, pelo que dizem, e foi limpo de tudo o mal que havia dentro. Mas será que foi mesmo? O mais estranho é que nesse santuário ele possui uma casa abandonada. Então, se ele é amaldiçoado, se ele tá todo destruído, por que tem uma casa abandonada lá dentro? E o mais bizarro é que ele fica perto da cidade de Nara, na vila de Owada. E é muito difícil você ter acesso a esse local. Parece que é proibido, pessoas não deixam você lá. Então, algo muito estranho por trás deve ter. E ninguém nunca falou. A mina de carvão de Yubetsu. Bom, nós podemos mostrar duas fotos desse local. A primeira é a mina abandonada. E em segundo, a gente tem um hospital da vila abandonado. Bom, pelo que vocês podem ver, não só os túneis desse local, dessa mina, são assustadores. Como todo o assentamento em volta, tudo que é abandonado lá, é totalmente estranho e assombrado. Pelo que diz aqui, os fenômenos ocorrem principalmente no hospital da vila abandonada. Nas proximidades da mina. Onde pessoas que tem um dom meio que de médium, apurado, desmaiam com cargas de vibração que traz no local. E dizem que até mesmo pessoas que não tem esse dom de mediunidade, acabam saindo de lá com tontura e dores de cabeça. Porque a presença lá é muito forte. E o mais estranho é que, após isso, foi dado um alerta na WebJapan de que o lugar é, tipo, perigosíssimo. E é melhor que todo mundo mantenha a distância e não vá lá pra nada. Então, não se tem muita coisa sobre o tal local. Deve ser por isso que a gente não encontra muita coisa sobre ele pesquisando na internet. Mas é um lugar que muitas pessoas dizem ser assombrado e também é bem misterioso, porque não se sabe muita coisa sobre ele. O Templo Koshidani Amidagi Esse templo, ele fica em Ohira. Ele foi aberto em 1609 por um Lorde Tanzei. Um sacerdote Tanzei, falei errado. O sacerdote Tanzei é basicamente uma pessoa que dizem que ela é iluminada. Eu não sei dizer pra vocês o que seria uma pessoa iluminada. Mas vamos dizer que ela é bem importante. O mais estranho de dentro desse templo é que esse Tanzei, ele meio que participava de uma seita chamada Jodo. E eles tinham todas as suas regras lá que não cabe muito eu contar aqui pra vocês. Só que o que é mais estranho desse templo é uma estátua que tem dentro dele. Essa estátua foi construída pra parecer com esse sacerdote Tanzei. E o mais estranho é que quando, antes dele morrer que ele construiu essa estátua, ele pegou uns fios de cabelo dele e colocou na estátua. Seria isso uma maneira de ele manter o espírito dele preso ao templo? E depois disso ele acabou sendo enterrado como se fosse uma múmia, mumificado e enterrado por perto do templo. Então realmente ele queria manter o corpo dele lá. E acredita por causa dele querer fazer isso, o espírito dele esteja preso lá. Assim, tornando o lugar totalmente assombrado. E pessoas que visitam o lugar dizem que sente uma sensação bem pesada e que realmente o fantasma do cara tá por lá. Esse portão é no lugar onde ficava o campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E lá tinha muitos coreanos e chineses que estavam no Japão pra participar da guerra. E eles foram todos mortos pelo Império Japonês. Então, como você já sabe, eles foram brutalmente assassinados. E a gente sabe que quando foi brutalmente, vai dar merda. Hoje em dia o local serve como base militar para os Estados Unidos. E as pessoas que vivem nesse local dizem que de vez em quando elas ouvem almas que estão perdidas procurando tentar sair do local. Que são dessas almas de coreanos e chineses que morreram por lá totalmente mutilados. Existem muitos relatos que contam, mas um dos mais populares é que quando você tá passando por ali, você encontra um fantasma de um chinês que tá voando sem pernas. E ele costuma assombrar o local. Muito estranho, né? Você iria até lá? Deixa aí nos comentários. Campo Hansen. Portão número 3. Okinawa. Esse lugar, ele é bem interessante. Imagina que escureceu. Um daqueles sentinelas que guardam locais está parado de boa. Quando do nada um soldado cansado fumando um cigarro chega nele e pergunta. Você tem fogo? O cara simplesmente tira o isqueiro do bolso. E quando ele vai acender o cigarro desse soldado, o soldado desaparece do nada. Essa é a lenda por trás do Campo Hansen. Dizem que esse local foi onde rolou várias batalhas de samurais e soldados e tals. E esse seria um soldado que fica vagando em volta. Além dele, existem vários. Mas por ser um local de guerra, de luta entre os soldados samurais, então... Acabou que espíritos ficam vagando por lá. E esse relato ficou muito famoso por causa da história do cara que foi pedir pra acender o cigarro e quando foi aceso desapareceu. Muitas pessoas acreditam no sentinela, outras não acreditam. Mas que é bem estranho, é. Atsugi, o hangar da baia Isso aqui não é basicamente um local, e sim um objeto? Podemos chamar um hangar de objeto? Vamos dizer que sim. Esse hangar, ele foi abandonado pelos pilotos que eram kamikaze. Eles usavam muito esse hangar pra montar os planos deles. E basicamente os pilotos kamikaze eram aqueles que pegavam o avião e... Ótima referência, Sky. Mas acho que deu pra vocês entenderem. Eu não vou especificar muito porque vocês sabem como é o YouTube. Mas o que acontece nesse hangar é que muitos pilotos antes de se tornarem kamikaze estavam com medo do que iam fazer. E a única solução que eles encontravam era se matar. Então dizem que esse hangar, ele é totalmente assombrado porque os que não tinham coragem de fazer o trabalho kamikaze, acabavam se matando antes de fazer. E o seu espírito ficou preso nesse tal hangar. Então, acabou se tornando mais um local assombrado. Essa é uma típica e clichê mansão assombrada. Bem numa ideia de filme. Muitos convidados relatam ter visto espectros em pé ao lado de suas camas, névoa branca entrando pelas saídas de ar e mudanças bruscas de temperatura em seus quartos. Algumas outras pessoas relatam que estão sentindo carícias em sua cabeça. E uma outra pessoa afirma que ela foi pega e arrastada pra fora da sua cama. Isso tudo só nessa mansão. Como eu disse pra vocês, um típico filme de terror ou uma noite de domingo bem assustadora. Nem preciso perguntar se você iria nessa mansão ou não, né? Hiroshima e Nagasaki Claramente, a gente não pode deixar de falar de uma das maiores atrocidades que aconteceu no Japão. As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Como a bomba caiu lá e matou várias pessoas, pessoas inocentes, algumas morreram sem nem saber que iam morrer. Ou seja, espíritos ficavam lá e não tem ideia e nem fazem sentido de saber o porquê estão mortos. O que aconteceu? Dizem que o local é assombrado porque pessoas e espíritos que estão lá não acreditam que morreram. Eles nem sabem que eles estão mortos, eles só estão ali e não conseguem sair. Por isso o local é totalmente assombrado. Mas em resumido, resumido, na segunda guerra mundial caiu uma bomba nuclear que matou diversas pessoas e foi por isso que esse local ficou totalmente assombrado. E em lendo mais, você pode ouvir muitas pessoas chorando e pedindo socorro, que são pessoas que não conseguiram escapar da bomba. Hospital de Campo, Kanagawa Esse hospital é localizado na base militar chamada Sagami General Deporte. Esse hospital tem sido palco de vários acontecimentos inexplicáveis. Esse prédio é muito pouco utilizado, mas as câmeras notam coisas muito estranhas. Coisas do tipo como janelas levantando, portas que haviam sido previamente trancadas se abrindo, e muitos dos policiais militares que patrulham o edifício relatam estar ouvindo alguém fazendo barulho totalmente estranho, alguma coisa andando sem sentido nenhum. E como um bom e típico local de terror assombrado, ele foi inspirado para vários filmes japoneses. E você pode encontrar algum procurando filme sobre o hospital do campo de Kanagawa. Basicamente, o famoso poltergeist tinha nesse local. Só que não tem uma história muito explicativa do porquê acontece isso. Acredito que seja só um poltergeist mesmo. Tá, se tiver alguém que não sabe o que é um poltergeist, bem resumido, são fantasmas que fazem barulhos. Vem do idioma alemão. Tá? Então, são fantasmas que movem coisas, fazem barulho, meio que chamam a atenção. Esse é o famoso poltergeist. Floresta de Alkigahara Claro que não tinha como deixar de falar de Alkigahara aqui nesse vídeo. Claramente a gente tá falando de lugares assombrados. E como um local onde mais de 500 pessoas se suicidaram não é assombrado. Imagine uma floresta gigante onde as pessoas simplesmente entram lá e se matam. Elas vão simplesmente nesse local só pra se matar. E claro, não é uma cultura, não é bonitinho, não é legal as pessoas irem lá se matar. Tanto que tem placas que dizem Pense melhor, pense na sua família, nos seus amigos. Pense seriamente se é isso que você quer fazer. Mas pelo Japão tem um alto índice de depressão. Algumas pessoas vão nessa floresta simplesmente pra fazer isso. E claro, como muitas pessoas morrem lá, dizem que o local é totalmente assombrado. E ele é um ponto turístico assustador. Pessoas costumam andar por lá, mas ninguém entra muito adentro da floresta. Até porque é perigoso. Não só pelo fato de ser assombrado, é porque é uma floresta. Uma floresta de noite, abandonada. Provavelmente tem pessoas que foram pra lá e não só se suicidaram, quanto também podem ter sido assassinadas. Um dia ainda vou visitar esse local e trazer pra vocês. É uma meta. A gente vai lá ainda. Ilha de Hakuzan Yamagata Essa é uma pequena ilha com menos de 500 metros quadrados de área formada pela erupção de vulcões. Perto do local, uma cidade termal. Mas ao mesmo tempo, a ilha é conhecida por ser um local onde diversas pessoas se suicidam. Tá, estamos falando quase de uma Okigahara aqui. Só que essa é uma ilha. Só que essa aqui as pessoas não vão lá simplesmente se suicidar. Dizem que quando as pessoas chegam perto do penhasco, elas vêm de noite mãos, meio que chamando elas pra caírem dentro da água. Ou seja, se suicidar. E se alguma pessoa cai lá, ela não consegue mais voltar pro penhasco. Ou seja, ali tá seu fim. Então seria o local basicamente que induz a pessoa a se jogar. Não é algo que ela queira fazer. Bem estranho e assustador. Imagina você olhar um local desse e do nada algo lá embaixo, umas mãos brancas vêm e te chama. Muito bizarro. Heiwa Notaki. A Cachoeira da Paz. Hokkaido. Esse local, ele é muito popular, tanto que todos os moradores da região o conhecem. Só que aí estamos falando sobre mais um local de suicídio. Temos suicídio por afogamento na bacia da Cachoeira. Suicídios por queimadura do banheiro público do local. Suicídios por enforcamento de alunos do colegial de uma escola que fica um pouco próxima do local. E também vários outros casos ocorrem nesse local. Só que o mais estranho é que perto desse local existe um cemitério. E dizem que uma pessoa totalmente desconhecida começa a andar por lá, para e fica olhando pro local. Fixada. Ela não olha para as outras pessoas, ela só fica olhando pro local. E ninguém sabe quem é essa pessoa. Normalmente ela costuma ficar olhando pra Cachoeira. E também tem outras histórias que contam que pessoas que tiram fotografias acabam vendo espíritos aparecendo no fundo dela. Que são das pessoas que se suicidaram na água. Bom, é só isso que a gente tem sob explicação nesse local. Mas eu acredito que tenha muito a ver com essa tal pessoa que vai olhar a Cachoeira. Simplesmente ela para lá. Será que ela hipnotiza alguma pessoa fazendo com que ela se suicide? Fica aí uma boa pergunta. Algo que não se tem resposta. Mas é por isso que é um lugar assombrado. E também muito perigoso. Sijukuishi Irenomori A maioria de locais assustadores no Japão, pelo que a gente já contou aqui, vocês notam que foram por causa de guerras, ou por causa de exploração, ou por causa de tragédias barra acidentes. Esse é o caso do Irenomori. No dia 30 de julho de 1971, um avião modelo Boeing 727 da ANA, em uma caça de combate da Força Aérea de Autodefesa do Japão, se colidiu. Ou seja, eles bateram e caíram. A tripulação que estava no avião de caça, todos conseguiram se jogar antes e sair com paraquedas. Mas as pessoas que estavam no Boeing 727 da ANA, todas caíram e morreram justamente nesse local que se chama Irenomori. Conta que nessa floresta, caíram pedaços humanos na hora da queda. E foi uma cena totalmente assustadora. Por isso, vários espíritos que estão por lá não perceberam que morreram. Eles nem sabiam que estavam mortos. E esse local virou totalmente assombrado. Existe uma frase que descreve esse local. A frase diz Este lugar é conhecido como um local onde o mundo daqui e o mundo de lá estão conectados. Basicamente o que dá para entender é que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos se conectam nesse local. Porque as pessoas que estão mortas estão ali. E os vivos podem chegar ali, assim, tendo uma conectividade. Mas a gente sabe que não dá para ficar brincando de ser um deus, né? Então não é bom visitar esse local e tentar se comunicar com as pessoas que estavam lá. Lembre-se, talvez elas nem saibam que elas estão mortas. E eu acho que não vai ser nem você que deve dar essa notícia para elas. Bom, mais um clássico de locais assombrados. Esse hospital foi abandonado em 1979 e, desde então, contam relatos de aparições fantasmagóricas que acontecem lá. Pessoas apareciam na sua janela, portas batendo, ouviam o som de pessoas correndo. Aquele padrão normal, sabe? Só que esse local não chega tanto a ser assombrado, mas mais perigoso. Porque existem gangues que estejam lá. Gangues que vivem lá dentro. Provavelmente, Yakuza. Bom, apesar de tantos humores, não tem fotografias, não tem nada que prove que lá tem alguma coisa. Acredito que seja só um local invadido por uma gangue mesmo. Mas dizem que existem fantasmas que passam por lá. Mas talvez não sejam só fantasmas. Vila e Nunaki Bom, quem nunca ouviu falar da vila Nunaki, existe uma série de versões do que pode ter acontecido. E que sempre reaparecem com algumas pequenas mudanças. Tem uma versão que conta que todos os habitantes morreram de uma doença nessa vila, tornando ela totalmente vazia. Outra parte da lenda diz que tem um cartaz que diz a seguinte frase. A constituição e as leis japonesas não se aplicam aqui. Ou seja, pode ser que nessa vila seja permitido roubo, assassinato, qualquer tipo de crime. Tipo qualquer mesmo. Porque leis humanas ou leis japonesas não são aplicadas nela. Mais estranho é que ninguém sabe onde a Vila e a Nunaki. Mas sempre alguma pessoa encontra tal vila. Ela é simplesmente uma vila assombrada exatamente porque ninguém sabe onde é. Mas sempre alguém acaba encontrando tal local. Agora imagina. Você acaba entrando na Vila e a Nunaki sem querer. E você lembra dessa frase. Aqui as leis do Japão não se aplicam. Você tá completamente ferrado. Claro, sem nem saber o que tem lá dentro. E o pior, sem nem saber como sair. Eu não queria nem ferrando entrar sem querer nesse local. Mas como dizem, talvez a Vila e a Nunaki seja só uma lenda, né? Só talvez. A gente não sabe ainda. Bom, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu posso fazer de outros países contando outros lugares assombrados. É só vocês deixarem uns comentários aí e deixar bastante like que é assim que eu sei que vocês gostaram. Mas é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. E fiquem bem.